Oi, amiguinhos! Vamos a mais um Alfabeto Divertido. A letra de hoje é a letra K. Eu sou Liana Ribeiro. Então, a letra de hoje é a letra K. A letra K tem o som de K. Vamos repetir? K. Muito bem! Agora vamos relembrar as letras que nós já conhecemos. As letras e as sílabas. Então, vamos lá? A Ai B B B B B B B C K C B C C D D D D D D D D E E E E Mas ele também pode ter a pronúncia de E aberto, tá? E ou E. EI F F F F F F F F G G G G G H A E I CH 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 I J J J J G J J E aí chegamos na letra de hoje, a letra K. A letra K vai ter o som de K. Então, K com A vai ter o som de K. Repitam comigo. K K K com E vai ter o som de K. Vamos repetir? K K K com I vai ter o som de K. Vamos repetir? K K Muito bem. K Agora, vamos ver algumas palavras que começam com a letra K. A primeira palavra é K-A-O-Q-E. Palavra grande, né? K-A-O-Q-E. Você gosta de cantar em K-A-O-Q-E? Eu gosto, mas eu não canto bem não. Então, vamos ver. Quantas letras K tem na palavra K-A-O-Q-E? Duas. Muito bem. E quais são as outras letras na palavra K-A-O-Q-E que a gente já conhece? Letra A e letra E. Muito bem. Quantas letras A tem na palavra K-A-O-Q-E? Duas. Isso mesmo. Você acertou. E vocês estão vendo que tem um chapéuzinho na letra E no final da palavra K-A-O-Q-E? K-A-O-Q-E. Esse sinalzinho, ele diz que a gente tem que falar E e não E aberto, tá? Então, a palavra não é K-A-O-Q-E. É K-A-O-Q-E porque tem esse sinalzinho em cima do E, tá bom? Vamos repetir? K-A-O-Q-E. A próxima palavra é K-A-O-Q-E. Vocês gostam de K-A-O-Q-E? Eu gosto muito de K-A-O-Q-E no hambúrguer. E vocês? Ah, legal. Então, a palavra ketchup começa com K. E tem outras letras que a gente já conhece. Quais são as letras que a gente já conhece na palavra ketchup? E isso, a gente tem a letra E e o dígrafo CH. Muito bem. A próxima palavra é Kiwi. Kiwi. Essa palavra é o nome dessa frutinha e desse bichinho também. Os dois se chamam Kiwi. Então, Kiwi começa com K. E tem outra letra que a gente já conhece na palavra Kiwi. Qual é? A letra I. Muito bem. Quantas letras I tem na palavra Kiwi? Duas. Isso mesmo. Coala. É o nome desse bichinho. Ele parece um ursinho, não parece? Mas não se enganem. Ele não é um ursinho. Coala. Coala começa com K. Qual é a outra letra que a gente já conhece na palavra koala? A letra A. Muito bem. Quantas letras A tem na palavra koala? Duas. Isso mesmo. Coala. Kung Fu. É uma luta. Você sabe lutar Kung Fu? Eu não sei. Kung Fu são duas palavras. Então, a primeira Kung é que começa com K. Kung Fu. Kung Fu. E no nome dessa luta, tem duas letras que a gente já conhece. Quais são elas? Isso. A letra G e a letra F. Kung Fu. Kung Fu. Agora, vamos completar as palavras com as letras que estão faltando? Que palavra é essa que está incompleta? Karaoke. Então, as letras que estão faltando são a sílaba K, a letra A e a sílaba Q. Karaoke. E agora? Ketchup. É a palavra. Então, o que está faltando? A sílaba Q e o dígrafo CH. Isso mesmo. E agora? Que palavra é essa? Kiwi. Então, o que está faltando ali na palavra Kiwi? A sílaba Ki e a letra I no final. Qual é o nome desse bichinho mesmo? Koala. Então, quais são as letras que estão faltando? A letra K e a letra A e outra letra A no final. Kung Fu. Então, aqui nós temos duas palavras e as letras que a gente já conhece são o K, o G e o F. Mamãe, acesse alfabetodivertido2.blogspot.com.br para você assistir as nossas aulinhas e também para imprimir materiais extras, tá bom? Então, amiguinhos, tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau.